Bom, o nome completo e a função que exerce? Celso Lopes de Malua, membro da Assembleia Municipal, exerço a função de chefe da Comissão de Educação e Direção Social. Hoje a Assembleia Municipal esteve reunida na sua quinta sessão ordinária para debater diversos assuntos relativos à cidade. Quais foram os assuntos mais candentes e quais foram as posições particularmente da sua bancada? Muito obrigado. Entretanto, nós, de fato, tivemos três pontos de agenda, nomeadamente a proposta do plano de atividades de orçamento do Conselho Autárquico para 2020. Tivemos também o relatório trimestral do terceiro trimestre de 2019 e, por último, discutimos o relatório de atividades realizadas pela Assembleia Autárquica. Em relação à proposta do plano de orçamento, tivemos várias questões. Dentre elas, nós, todos os planos, temos deparado, sobretudo, atividades repetidas no que diz respeito ao fabrico de caixões para a realização de funerais de corpos não reclamados. Entretanto, aquilo que nós, depois de aprovamos o plano de orçamento das atividades, o relator que tem aparecido nesta mesma casa, sempre tem relatado funerais de corpos não reclamados numa bala comum. E nós temos vindo a questionar como é que acontecem funerais numa bala comum quando o município fabrica caixões para corpos não reclamados. Estas outras questões não têm tido perguntas, não sei onde que têm levado os tais caixões que eles fabricam. Também é uma das posições que a bancada da Friclima, a minha bancada, teve que questionar. Em relação à degradação das vias de acesso na cidade de Climane, sobretudo nas zonas rurais, assim como nas zonas perurbanas. As estradas, todas elas, estão em péssimas condições, pior é com estas chuvas que já começaram a cair. E também a bancada da Friclima colocou um outro processo em que sempre nos planos aparece a aquisição de câmaras frigoríficas para o hospital central. Mas eles não quantificam, sim, mas não detalham de forma quando é que vai acontecer essa ação. Tendo em conta que nós temos o decreto que aprova a transferência da área de saúde, assim como da área de educação. Mas não há documento formal que diz que o município deve começar a gerir estas instituições. E também temos a rua, por exemplo, a rua 4000, que sai do Brandão, do Complexo Santo Ração, até o Mercado das Bananeiras, e assim como a rua Avenida Agostinho Neto, que sai também da 4ª Esquadra para a DMAQ. Também está do Avanção e degradação. Dois planos em anos sucessivos a aprovarmos este plano para a asfaltagem dessas ruas. Nunca aconteça essas atividades. Então, o nosso procedimento é de que essas atividades devem ser prioritárias para os próximos tempos. e não só trazer nesta casa, discutir, discutir, para depois o fim a cabo não for realizado. E depois temos aquela rua Joaquim Maquival, lá do Sampene, e temos esta que sai da parroquia de Santos Anjos do Palane, que também são ruas que começaram quase em 2018, até hoje as ruas não terminam. Então, ficamos desgastados com o Executivo, quer dizer, até que próximo ano trazem no mesmo plano uma rua que já teve o orçamento aprovado para repetir-se isso, e isso não pode acontecer. Então, em relação ao relatório, o relatório é aquele que sempre nós temos, são relatores descritivos, depois departamentalizados, não trazem quantas atividades ou o que tinha sido planificado, daquilo que foi realizado e qual é o grau de execução. Só trazem só uma descrição como se fosse uma carta. Então, esse relatório não acabamos por nos distanciar, ou seja, reprovamos mesmo porque não diz nada, aquilo que foi planificado não foi realizado.